Sei muito bem dessa mina, op, essa noite a conhece Sei muito bem dessa mina, op, essa noite a conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode... Morra desistir Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Eu sinto em minha copa Eu sinto em minha copa Morra desistir Sei muito bem dessa mina, a besta nós já conhece Sei muito bem dessa mina, a besta nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Transcrição e Legendas por Quintena Coelho